Um novo empreendimento está sendo desenvolvido em Jatai. Um condomínio que aborda toda uma área de lazer através de um clube, deve ser construído em uma área próxima ao setor Hermosa. O diretor responsável pela construtora que desenvolveu o projeto, destaca o principal conceito desse empreendimento. O IASPAC Jatai, que está chegando agora, com muita honra, nós estamos trazendo esse conceito vitorioso da FAD RACI, que já tem mais de 2.500 unidades lançadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, está chegando para Jatai agora esse conceito do condomínio-clube. Vai ser o primeiro condomínio-clube de Jatai, com toda a estrutura de lazer completo para as famílias e para as pessoas que vão adquirir e ser nossos clientes e parceiros aqui em Jatai. Além dessa questão do lazer completo, nós vamos ter salões de festas, cinco salões de festas, vamos ter quadro poliesportivo, piscina adulta e infantil, piscina com raia, espaço para adolescentes, espaço team, espaço kids, playground, né? Tudo completo, entregue e equipado para as pessoas, né? Além disso, vai ser um condomínio com toda a infraestrutura de segurança para as pessoas, tá? Então esse conceito de apartamentos de dois e três quartos com suíte, com uma planta inteligente, com muita integração, para a pessoa conseguir sua habitação com muita dignidade, muita tranquilidade e desfrutar desse lazer, dessa segurança toda. Além de todo o lazer oferecido pelo condomínio, um parque ao lado deve ser construído em uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a construtora responsável pelo projeto. Esse parque, a Fuad Rássia, em parceria com a Prefeitura de Jatai, vai fazer o parque das brisas, que vai ser feito ao lado do condomínio, com pista de caminhada, com lago, para a pessoa ter, além do lazer que já vai ter o condomínio, bem ao seu lado, vai ter o conforto de desfrutar desse parque municipal, né? Para fazer a sua caminhada, para atividade física, sabe? Então vai ser uma coisa bem gostosa para a pessoa unir o seu condomínio a esse parque ao lado. No estande de vendas, apartamentos serão montados, simulando o espaço oferecido no projeto. O lançamento vai ser no próximo dia 6, no próximo sábado, né? Uma forma de se consultar e ficar sabendo mais é utilizando o nosso site, www.iesparkjataí.com.br E nós estamos trabalhando aqui em Jatai com a Conchita Negócios Imobiliários e a Vivenda Imobiliária. Pode procurar as imobiliárias através do nosso site. Esperamos todo mundo aqui no dia 6. Agora é importante ressaltar que durante essa apresentação será apresentado todo um cenário aqui, simulando os apartamentos, né? Exatamente. Nós vamos fazer aqui em Jatai, uma coisa nova também para a cidade, o nosso estande de vendas vai oferecer, além da maquete completa do empreendimento, as imagens do empreendimento, como ele vai ser depois de construído, duas unidades decoradas. Um apartamento de dois quartos e o de três quartos construídos. Vamos oferecer ao cliente a unidade decorada para ele poder conhecer como vai ser o seu apartamento.